Beleza, então meu nome é Anitta Eu sou daqui de Santa Catarina, eu sou de uma cidadezinha Bem pequena, que se chama Imbituba, no litoral Mas agora eu faço faculdade, já já estou no sexto período Na Universidade do Extremo Sul Catarinense Que fica em Criciúma, é uma cidade um pouco maior Também é lá, quase na fronteira E é isso Estou aqui no PPA já há uns 5 meses E estou lá adorando 5 meses? Só 5 meses que está no PPA? Eu acho que sim, até menos É verdade, você entrou Super recente, né? E me diz assim Desde que você entrou no PPA Já que você tocou nesse ponto O que é que você já conseguiu crescer no seu currículo? Qual foi o ponto que principalmente mudou pra você? Mudou tudo Da água pro vinho, assim Quando eu entrei no PPA, eu já tinha Um histórico de estar Tentando me envolver com produção acadêmica Então eu já tinha entrado em extensão Desde que eu comecei na faculdade, tinha entrado Em projeto de pesquisa, só que O ponto-chave de tudo isso É que eu não conseguia transformar isso Nas produções acadêmicas Tanto pra revistas, quanto pra congressos E assim, sempre era muito dependente De professor, de alguém Que pudesse me orientar E aí, faltava autonomia E aí, depois que eu conheci Conheci você, conheci o PPA Parece que virou a chagulinha E aí, depois disso Desde que eu comecei o PPA O PPA tem mais de 10 resumos feitos Já publicados Dentre eles tem menções honrosas Tem quantos resumos aí? Peraí, calma, calma Eu não peguei não Tem mais de 10 já Sim Só convenções honrosas tem uns 4 E assim, congressos presenciais Grandes, congressos de sociedades Médicos, congressos online E aí tem dois artigos já que estão encaminhados Projetos aprovados no CEP também Então assim, mudou muito Mudou tudo Fantástica, Anitta E assim, o que tu acha que mais foi importante Pra você ter tanto resultado assim? A tua orientação, né? Sem dúvidas Porque a gente tá no meio da faculdade Mas a gente não é ensinado Então a partir do momento que tem um programa ali Tem tanto a tua parte ali no grupo Que orienta a gente Quantas aulas que ensinam literalmente do zero Como tu faz pra conseguir Mandar, fazer teu resumo Fazer teu artigo Enfim, o que tu planeja fazer de produção Muda tudo, né? Nossa, fantástico Parabéns, Vanita E me diz assim Então, vamos só com calma Pra eu interesse Você tem mais de 11 resumos Já em 5 meses de PPA 4 deles com menção honrosa Em congressos nacionais e internacionais Sim E congressos de sociedades médicas também Que legal E já tem dois artigos prontos pra enviar Tem dois artigos prontos pra enviar Tem um relato de caso que tá aprovado no comitê de ética também Que a gente tá produzindo Então assim, tem muita coisa E além dos projetos do comitê de ética Você falou que tem extensão, tem outras coisas Sim O legal do PPA é que ele te ensina Não só tu fazer a produção Ele te mostra que isso é um caminho Mas teu currículo não basta ter só isso Tem que ter todas as outras partes Então assim Esse semestre eu já tinha me inscrito No edital de monitoria Que eu já sabia que era importante Já conversei com alguns professores Pra montar um projeto de pesquisa próprio Pra montar uma extensão Então assim, tu consegue ampliar muitos horizontes Não fica tão fixado só naquilo ali Porque no final tu vê que tem um limite Todos os editais eles têm os limites Então não adianta tu ficar fazendo vários resumos E faltar pontuação em todas as outras partes É verdade, não adianta Não adianta mesmo Eu tô indo pro terceiro período É muito importante eu já entrar no curso? Olha, eu entrei no terceiro período E eu digo que mudou muita coisa Até porque assim, por exemplo Na minha faculdade Nosso TCC começa agora no sexto período Eu comecei ele no quinto, na verdade Mas no terceiro período Já precisa estar começando a construir esse teu currículo Porque depois fica muito corrido no ciclo clínico Tu não tem tanto tempo Quanto tem no ciclo básico Quanto tem ali até o começo do terceiro ano Então assim, faz muita diferença Tu já ter uma base Tanto da construção de produção científica Quanto ali com organização Já teu currículo Pelo menos a maior parte de pontuação Pra tu estar bem estruturado Já quando tu não tiver tanto tempo Pra fazer essa parte Nossa, fantástico E assim, Anitta O que é que depois De entrar no PPA Você mudou no seu currículo? Em termos de pontos Ou em termos de Assim, mudou Muita coisa Eu tinha Eu tinha acho que quatro resumos Antes de entrar no PPA Por exemplo, não tinha mais nada Não tinha pontuação Não tinha nenhuma pontuação Aí depois que eu entrei no PPA Eu sabia que eu tinha que ter os certificados De tudo que eu fazia Primeira coisa Que a gente não aprendisse Na faculdade Aí eu fui atrás Aí depois já consegui Todas as minhas horas de extensão Então já estão pontuadas Em currículo Já consegui resumos Que realmente são válidos Que eu tinha Eu tinha resumos Em eventos Que não iam pontuar No meu currículo E eu achava que eu tava arrasando Aí Além disso também Tem a questão Do meu enfoque Que tá maior Em outras coisas Que eu ainda não fiz Por exemplo, monitoria Pbic O enfoque também Tá fazendo artigos E construindo mesmo Sabe Fazer os tijolinhos Pra tu ir subindo É uma escadinha Uma escadinha Mas em cinco meses Você tá muito de parabéns De verdade Parabéns pela educação Tu conquistou Em cinco meses Caramba De verdade E assim Eu acho que o mais legal É o fato de tu ter autonomia Que assim Era uma coisa Que não passava Na minha cabeça Que eu poderia Pegar Eu quero Eu vi um congresso Gostei desse congresso E posso fazer um trabalho Eu não tinha essa noção Sabe Eu sempre pensava Não, eu preciso De um professor Pra me dar um trabalho Pra poder submeter Alguma coisa Não, na real Não precisa disso Tu pode fazer tudo sozinho A maioria dos congressos Nem vai precisar De um profissional E se precisar Tu também ensina Como que tu faz Pra conseguir o orientador Então é tudo Sabe É perfeito Nossa Anitta, sério Você tá Isso é muito delicado Eu vejo você lá Que você é muito delicado O passo a passo Da edital Fica fazendo pergunta Eu fico dizendo assim Meu Deus do céu Você ainda vai muito pra frente E me diz uma coisa Anitta Você disse que Você já assumiu Quantos pontos Você tem no seu currículo Já somei Antes do PPA Eu não tinha nem metade Assim, eu tô indo Pro meio da faculdade Eu tô indo No final do terceiro ano E assim Eu tinha De pegar o edital De 100 pontos Por exemplo Que é o da USP Se eu não me engano É o da USP Enfim O Enari Tem 100 O Enari tem 100 pontos Eu tinha tipo 20 pontos Não tinha nada E agora assim Se for somar tudo Que eu já fiz PPA Já passou da metade Então assim São coisas muito legais Tu não tem a dimensão Do quanto vai te impactar Até tu ter o conhecimento Da importância do currículo Pra residência Nossa Anitta Em 5 meses Você já tem isso E ainda vou mais pra frente Agora eu preciso focar Nessas partes Que dependem mais Da universidade Do que de mim Mas o que depende Do que de mim Eu tô fazendo tudo Já tá tudo encaminhado Nossa E faz muita diferença Ter estratégia certa Meu Deus Faz diferença Faz diferença demais E assim Anitta Como é que foi Que entrou o currículo Na sua vida? Então Eu sempre me preocupei Muito com isso Porque eu fui sempre Aluna de bolsa Então eu estudava Na escola particular Com bolsa Quando eu fui fazer cursinho Eu tinha bolsa Então o currículo Sempre foi uma coisa Que era importante Porque só vai conseguir Entrar se tiver boa nota No cursinho Se tiver aprovação Então sempre foi uma coisa Que eu sempre Dio assim Nossa Preciso disso Mas quando eu entrei Na faculdade Foi aquele show Que eu tô concorrendo Com muita gente Não vai ser A nota Porque a nota Que tu faz algum cursinho Pra residência da vida Vai igualar a maioria Mas quando Tu tem um currículo Que te diferencia Vai fazer tu passar Ou tu ter que estudar Mais um ano pra isso E quando é que foi Que você me conheceu assim? Eu te conheci Foi no comecinho Não tava de férias ainda E eu fui te seguindo Acompanhando Eu te mandava um monte de mensagem Te deixava quase doida E aí quando abriu Assim a primeira turma Depois que tu Tava fechada Assim eu já Não vou me inscrever Porque é isso que eu preciso Pra virar a chavinha E tipo assim Você contou pra alguém Que ia entrar no PPA Algo desse tipo? Eu não contei Quando eu ia entrar no PPA Mas assim A própria turma Depois eu tenho que perguntar Por que querendo ou não Tu fica As pessoas observam Essa tua autonomia Assim Começa Ah, dá pra fazer tal coisa E tu acaba convidando Pra congresso E coisa assim, né E aí Como eu não tinha Muita gente também não tem Essa questão de Ah, tu consegue fazer sozinho E aí depois disse Ah, quando é que tu aprendeu? Eu sempre falava de ti Assim, muita gente te segue Inclusive Mas assim Pra tomar a decisão de Eu vou entrar no PPA Você falou com alguém Por exemplo O pessoal fala com o pai Com a mãe Com o namorado Eu Conversei com meus pais Mas assim Eles têm muita noção De que é importante Então foi algo Que foi assim Eu preciso de Eu falei Foi bem verdade Eu preciso disso Eu sei que isso vai melhorar Lá pra frente Então Foi bem tranquilo Assim Eles aceitaram Eles conheceram A plataforma também Eles gostam bastante Eles adoram Eu fico sempre envolvido com isso Eles conhecem o PPA por dentro? Sim Porque Eu tava de férias Então a minha mãe Fia que olhava E ela via Eles acompanham muito Eles torcem muito Pra mim assim Então quando eu ganhava As menções honrosas Assim Ah, minha menção honrosa Então o congresso Eles ficavam super felizes Meu Deus do céu Que legal Aí tuas pais me conheceram E estão juntos Com tudo Dentro do PPA Que legal O PPA tem uma carga horária Muito grande A carga horária Na verdade Não é grande Porque tu Dentro do PPA Tu faz o teu Teu cronograma Então assim Se tu tá numa semana De provas Tu não vai conseguir Estar direto ali Na plataforma Estudando Mas nas semanas Que tu tem menos coisas Tu acaba estudando mais O que diferencia É tu ter a questão Do compromisso Nos desafios Só que nos desafios Mesmo tendo a correria De entregar no prazo Enfim Como tu tem em grupo Todo mundo faz junto Assim Uma hora por semana Tu consegue fazer Tu gastava quanto Assim pra fazer Nos desafios de artigo A gente acabou demorando Um pouquinho mais Assim Eu estava Se fosse botar assim No papel Uma meia hora por dia Quarenta minutos por dia Mas nos desafios De resumo Eu não sabia Como fazer resumo Com data SUS Aí o primeiro Eu levei bastante tempo Assim Mas depois Eu faço resumo Em quarenta minutos agora Do absoluto zero Tendo os dados Assim Com os dados coletados Quarenta minutinhos Muito rápido Tu pega Assim Tu às vezes Inclusive no PPA A gente fez quatro trabalhos Em tipo Menos de três horas Porque estava no prazo E enviamos pro congresso De ginecologia Que vai ter no Rio Então assim Tu vai pegando a manha De fazer E vai ficando muito bom Com o tempo Assim O problema Não é nem problema Na verdade Tem que ter a determinação De tu querer fazer Mas o programa em si É muito tranquilo Tu consegue acompanhar Não tem essa pressão De dizer Ah, preciso lidar com isso Até tal data Tem gente que está com medo De entrar no PPA E não conseguir conciliar Com os deveres da faculdade Sabe? O que é que você diz Para quem está com medo De não conseguir conciliar Com os deveres da faculdade Com o PPA? Eu tenho consultoria Duas vezes por semana Eu tinha várias práticas De ambulatório Enfim Às vezes eu ficava De tudo fora de casa Sempre consegue dar conta Estar aprendendo Porque é uma coisa Que tu faz assim Para ti, sabe? Então Ah, eu estou almoçando Eu posso ir assistindo Uma aula Ah, eu tenho tempo livre E vou fazer o resumo Tu não fica cansado De estudar pelo PPA Porque é uma coisa Que está sendo por ti Entendi Então assim Como é que você faz Para conciliar A tua rotina Com o PPA? Geralmente Eu já assisti Praticamente Muitos módulos Então A parte de aulas Eu entro para revisar Mas nos desafios Eu tento focar Ou às vezes No final de semana Ou no final dos dias Ou às vezes No período do almoço No intervalo Só que sempre dá tempo Porque como nos desafios É tudo muito espaçadinho Ah, construir a metodologia É uma coisa Que tu já consegue construir Meia hora Ah, fazer esboço Dos resultados Tu já consegue ir construindo No tempo que tem ali Do desafio Entendi Aí você já consegue Encaixando em momentos Bem básicos Entendi Eu não sei nada de pesquisa Será que eu vou atrapalhar Os grupos? Não vai Porque assim Sempre é misturado Às vezes tem gente Que tem conhecimento E tem que não tem E dentro da plataforma E dentro dos desafios Tu sempre explica Então como tem que fazer E todo mundo aqui Está para aprender Então ninguém vai ficar te julgando Se tu vai demorar Um pouquinho mais Um pouquinho menos Na verdade vai te ajudar Para tu conseguir terminar O desafio Ou para tu conseguir Entregar esse teu resumo Ou teu artigo no prazo Entendi Fantástico Antes Você recomenda iniciar No primeiro período De medicina O que você achou? Eu acho Quanto antes Tu começar Melhor Porque é o começo Da faculdade Tirando que é um período De adaptação É a hora Que tu mais É teu tempo E quanto mais Para frente Tu vai para a faculdade Menos tempo livre Tu tem Isso é um fato Vai passando cada fase Tu vai percebendo Então assim Está no primeiro período Vai fundo Constrói teu currículo No ciclo básico Para tu não te incomodar Tem alguma coisa Que tipo Você entrou No terceiro período No PPA Teve alguma coisa Que tipo Você terminou Seu primeiro ano De medicina Você disse assim Putz Se eu tivesse entrado No PPA Antes Eu tinha feito isso Antes Eu acho Que não perder tempo Com coisas necessárias Porque assim Tinha muita obsessão Ah eu preciso Entrar numa liga Eu preciso Entrar em Em várias coisas Assim Que no final Nem tu entra Assim Pelo networking Por coisas assim Mas que não tem Tanto impacto E aí No primeiro No primeiro Tanto no primeiro Como no final Do segundo ano Eu estava muito Obcecada com isso Então eu deixava Um pouco A parte que realmente Pontua de lado Para tentar liga Para tentar Fazer tipo Capítulo de livro Essas coisas assim Que no final Não vão te ajudar Entendi E aí depois O PPA Tu aprendeu Que a estratégia Realmente você tem O que fazer Sim Tu tem que focar No que realmente importa E aí depois Claro Liga É muito bom Participar de liga Para fazer um network Conhecer profissionais Das áreas Que tem interesse Sim Mas tu não pode Contar só com a liga Para tu construir Artigo Para fazer resumo Assim Tu consegue fazer Sozinha Não precisa estar lá Por exemplo Toda semana Para conseguir isso Que é um horário Que tu às vezes Não tem Precisa abrir mão De fazer outra coisa Para estar lá Eita Mas assistiu O bloco 2 Todinho Todinho Meu Deus do céu Tu assistiu tudo Muito bem Anitta Sério Um orgulho Anitta Deixa eu te dizer Você está Já no sexto período Então assim Oficialmente No sexto período E aí Você olhando Para trás Um pouquinho Qual seria A melhor orientação Que você daria Para uma pessoa Que está começando agora Se você pudesse Olhar para a Anitta Do passado E dizer assim Anitta Começa o primeiro período Desse jeito Compre o PPA Assina o PPA Só isso Tu vai poupar Todas as incomodações Da tua vida Porque É fácil Depois que tu entra Pegar para alguém E dizer assim Fazer trabalho é fácil Fazer resumo é fácil Fazer artigo é fácil Entrar em tal coisa é fácil Só que quando tu está lá Que tu não tem a mínima noção De como fazer É muito difícil Ter alguém Para te orientar ali Que é uma coisa Que a gente realmente Não tem na faculdade Deveria ter Mas não tem Quando tem ali Alguém que está te orientando Passo a passo Tira as tuas dúvidas É muito bom Nossa Então assim O que mais pegou Para você no início Foi não ter alguém Que te orientasse Como o PPA Sim Porque Eu acho que a gente Cresce Escola Com alguém Sempre ali Do teu lado Tu chega na faculdade Ninguém está nem aí Para ti Então assim Tu entra num laboratório E eles esperam Que saiba fazer tudo Tu entra numa extensão E eles esperam Que saiba fazer tudo Até hoje eu não me esqueço O meu primeiro resumo Que eu fiz na extensão A professora Só falou assim Tu tem que fazer Para tal evento da faculdade E eu não tinha a menor ideia De como fazer E assim Tu quebra muito a cabeça E ter alguém ali Por exemplo Ter você no caso Estar te orientando O tempo todo É muito bom Eu estou no início Do segundo período E gostaria de saber Se o programa é válido Para mim Eu estou um pouco Enrolada com a quantidade De conteúdo do período E como conciliar o PPA Eu acho que é super válido Da mesma forma Que é ali do primeiro período A questão de estar enrolado No começo Assim É mais por uma questão De que a gente não sabe Como se organizar Para dar conta das matérias Do que realmente Ter uma carga muito grande De matérias Então assim Tu tendo o curso Tu já vai entender O que tu precisa E o que tu não precisa Porque às vezes Tu está muito enrolada Na segunda fase Mas está em coisa Que tu não precisa estar E aí quando tu sabe disso Tu sai E começa a ter um cronograma Muito melhor Anitta O que você diria Para quem está pensando Se vale a pena Entrar agora No segundo semestre Do primeiro ano Ou esperar O segundo ano Da faculdade Ou seja Entrar agora No próximo semestre Ou esperar ano que vem Eu acho que é a mesma coisa Que eu falei até agora Quanto antes tu começar A construir o teu currículo Menos o comandação Que vai ter no final Então assim Quanto antes tu começar A pensar Tanto nos Teus destinos De residência Quanto no Que tu precisa fazer Tu organizar Eu tenho que fazer Tantas coisas Para construir Meu currículo Para organizar Toda a tua vida Acadêmica E melhor Então assim Se tu passou Na faculdade Vai começar No primeiro semestre Pode começar Porque isso vai Só te facilitar No começo Talvez pense Que não Mas depois Tu vai ver Que faz muita diferença Anitta Mas hoje Você falou assim Isso aqui É um Evitar Entrar Entrar agora Entrar agora No PPA É uma incomodação A menos Que você vai ter No futuro E tipo assim Como é que hoje Tu se sente Em relação ao seu currículo Eu me sinto muito Mais tranquila Do que eu estava Eu na verdade Me sinto confiante Em saber Que eu estou fazendo O melhor Que eu posso fazer Agora E que com isso Eu vou conseguir Ir lá na frente E ter um resultado bom Entendi Quem realmente Vai fazer Não só Para o currículo Assim também Mas dentro Da própria faculdade Tu tem mais Tranquilidade Por exemplo Com o meu TCC Por exemplo Eu já tinha noção De como estruturar Um projeto De como convidar Um orientador Então tu acaba Se estressando menos Até durante A tua formação Não só quando Precisa prestar Uma prova de residência Tu vai criando Essa autonomia Para tu ir construindo O que tu precisa Durante a faculdade E dando tudo certo Entendi Me fala uma coisa Você falou que Mudou muito O formato que Tipo Seus amigos E professores Olhavam para você Na faculdade Por que você viu O que foi que Você notou Que mudou isso Do jeito O pessoal está Te perguntando Pedindo conselho Eu acho que As pessoas Vem assim Eu vou perguntar Para ela Porque ela vai conseguir Me ajudar Às vezes é uma dúvida Que todo mundo tem A gente te pergunta É uma coisa bem bacana É uma troca bem legal Tu acaba até Às vezes ensinando É muito bom Então tipo assim Você não sabia Você entrou no PPA Sabendo de pesquisa Essas coisas? Não Eu assim Eu só sabia Que eu tinha que fazer Resumo Mas eu só sabia Fazer relato de caso E relato de experiência Assim Eu não sabia Eu não tinha a menor noção De como Tirava um dado Do DataSource E transformava No resumo Não tinha a menor noção De como fazer artigos Enfim Não tinha a menor noção De como se submetia Projetos Para comitê de ética E aí Eu fui aprendendo tudo E aí Durante a faculdade Vai surgindo demandas E aí Às vezes O professor Não está acessível E um colega Acaba perguntando Tu consegue responder E isso gera Uma troca bem legal Então assim Você aprendeu tanto Você está ensinando agora É Pode ser desenho Sim Que legal E você conseguiu Uma coisa Que é super Que geralmente O pessoal fala Que é super complicado Que é o comitê de ética Como é que foi fazer isso? Você achou Realmente Como os materiais do PPA Já foram 100% Na verdade Tipo Os materiais do PPA Fomos muito tranquilos Assim Estruturar o projeto Já estava Já sabia O que precisava Eu montei esse projeto Com um colega meu Da faculdade De outra fase Ele já tinha tido A experiência De se meter Com o comitê de ética Mas quem acabou Fazendo o projeto Foi eu E a gente conseguiu De primeira Então assim Não voltou Nenhuma documentação Deu tudo certo E o projeto Ficou bem estruturado Depois do relatório Veio assim Que todos os Critérios Estavam atendidos Direitinho Nossa Muito bom Parabéns Você fez o projeto A primeira vez E com todas as orientações De PPL Foi a prova Sim E aqueles modelos Que se disponibiliza Na plataforma São muito bons Conseguem ter noção Perfeita Do que tem que ter Em cada coisa De cada documento Na carta de aceite Lá dentro do projeto Nas cartas Nas cartas da universidade Vai facilitando Muita vida Porque é uma coisa Que eu jamais conseguiria Fazer assim Do nada Fica É só você aplicar É o que eu digo Eu dou os meus modelos Que já foram Praviamente aprovados Eu dou pra vocês Vocês só aplicam No trabalho de vocês É só fazer certinho Falar na aula De botar os underlines Não pode ter espaço Não pode ter nada Precisa atenção naquilo O submete Vai voltar A dar o aprovado Fantástico Eu não tenho Tempo E não tenho noção De como fazer Artigos de currículo E agora Entra no PPL Ou não Entra Porque você vai aprender Tanto como manejar O teu tempo Que agora já tem bônus Que agora eu não sabia Mas eu sei Mas mesmo se não tivesse bônus Tu ia conseguir Aprender a manejar O teu tempo Que tem aquela parte Do primeiro módulo inicial Ali Fala como Tem aquela De oriental Sobre o tempo Como tu faz Pra conseguir organizar tudo E tu vai aprender E tu vai aprender De uma maneira eficiente Como fazer o resumo Como fazer um artigo Sem demanda De tanto tempo Porque quando tu não sabe Tu vai levar 4, 5, 6 horas E a partir do momento Que tu aprende Como fazer É muito mais rápido Entendi Perfeito Tenho medo Da minha falta de tempo Me impedir De acompanhar O desenvolvimento Do meu grupo E acabar Não aprendendo nada Então assim Basicamente A pessoa Tá dizendo Que não tem tempo E tem medo De prejudicar O grupo E também Daquela Que ela não aprende O que mais mudou Pra você, Anitta Que fez você realmente Aproveitar o tempo E conseguir Aprender Eu acho que Primeiro O próprio aprendizado Constrói Então as coisas Ficam mais fáceis E também Ter a noção De que Se tu tá numa semana Muito corrida Precisa de uma semana De provas Talvez Num desafio Por exemplo De um artigo Que demanda um pouquinho Mais de atenção Tu não vai conseguir Naquele momento Fazer Mas isso não te impede De conversar com o grupo Às vezes Todo grupo Tem semana de provas Vocês concluem Aquele desafio Num prazo Um pouquinho maior Aconteceu comigo Num primeiro desafio Por exemplo A gente concluiu Num prazo Um pouquinho maior Mas o artigo Tá pronto Então assim Tu não Ter tempo Não é um problema Dentro do PPA Porque ali Tu consegue fazer Se ajustando Assim Pra que tu consiga Não se prejudicar Na faculdade E melhorar Entendi Eu tenho medo De entrar no PPA Nos primeiros períodos E ficar mais perdida ainda Ah, você não vai ficar Não tem como Porque tu tem Além dos desafios Tem todas as aulas Dentro da plataforma Então tu vai assistir Tu vai assistir Uma, duas, três vezes Tu vai entender Eu tô ali E tu vai começar A aplicar E vai ficar muito mais fácil Toda a parte Construção de currículo Fica muito mais fácil Entendi E assim Sem falar também Que além das aulas Tem a gente lá Na comunidade Sim, por exemplo Eu tava com dúvida Naquele Na edital Do congresso De clínica médica Mandei lá E já respondeu Esse pessoal respondeu Então assim Tu vai tirando Todas as tuas As dúvidas Ali na hora Mas É muito prático Pode ser Que você ficou Com a dúvida Da aula Mas é só colocar Na comunidade Que a gente responde Então Não tem B E tu sempre manda A dúvida Da edital Já é o B E o terceiro edital Não, e esse Edital do congresso De clínica médica Ele tá bem Assim Abstrato Não tem E aí tu tem aquele grupo Ali, por exemplo Eu jamais sabia O que que tinha que fazer Com aquela parte De enviar um pdf Ele manda lá Responde já Uma coisa Que tu vai submeter O resumo seguro Porque tu sabe Que tu não vai reprovar Porque tu enviou O pdf errado Não, e pior Que acontece Muito pessoal Manda o pdf errado É só o que acontece Quando se fala De grupo O que quer dizer? A gente tem um grupo Você que manda Quando você falou De grupo O que você quer dizer? Ah tá A gente tem um grupo Dentro do telegram Que é a comunidade ali E aí tem os alunos Tem a clara Tem o suporte do EPA E aí se tu tem dúvidas Ali tu vai mandando Às vezes tu consegue Fazer parceria Como eu disse Teve um congresso De GEO Eu consegui parceria A gente submeteu Quatro resumos Pra lá E aí tu vai Conversando com o pessoal Ali E aí tem a parte Pra tu botar Quando tu consegue A aprovação É bem legal E tem também Os outros grupos Também, né? Tem a comunidade Tem o outro grupo Porque eu acho Que ela também Ficou com dúvida nesse Os grupos dos desafios E os grupos de interesse Também Tem os grupos Tem os grupos dos desafios Todo mês tem um desafio Que é o de artigo Ou de artigo Ou de resumo E aí tem os grupos Que tu se inscreve Nesse desafio Então se tu faz um mês Que tu acha Que tu não vai conseguir fazer Não tem problema Tu deixa pra se inscrever No próximo mês Não vai ter nenhum problema Tu não vai ser prejudicado Por causa disso E tem os grupos De interesse também Por exemplo Ah, tu gosta de GEO Tu vai nesse grupo E o pessoal ali Vem pro mesmo Ah, quem quer fazer Um artigo Sobre tal tema Quem quer fazer um resumo E aí vai se organizando Sabe E vai conseguindo conciliar Aconteceu algo No seu currículo Que você tipo assim Você jamais imaginou Que fosse acontecer As menções honrosas Foi muito legal Tipo assim Nossa, foi incrível Eu consegui Como amigo meu Da faculdade Com as meninas Do grupo de desafio Do PPA mesmo Acho que foi o primeiro desafio Que eu submeti A gente conseguiu Menções honrosas A gente submeteu Acho que quatro resumos E conseguiu Duas menções honrosas Foi bem legal Foi no Congresso Internacional E aí Foi a primeira vez Que eu ganhei O primeiro lugar Assim Da produção de resumos Foi incrível Assim Veio a publicação Eu liguei pro meu amigo E a gente ficou Em primeiro lugar Assim Uma coisa Que eu nunca ia imaginar Acontecendo Eu falei Ah, você tem o melhor resumo Do Do Congresso inteiro Meu Deus do céu Deve ser Deve ser muito boa a sensação É incrível na realidade Porque Outra Imagina que em um Congresso São mandados Tipo assim Mil trabalhos E você tem o seu trabalho Foi o melhor Sim É uma coisa indescritível Não tem É uma sensação de sim Tu vem sem uma vida Não tem E a primeira vez Foi ligar pro teu amigo Sim Porque ele tinha submetido comigo E ele não tinha visto E foi a primeira vez Que ele submeteu um resumo também A gente foi fazendo Tipo assim Eu fui ajudando ele E a gente submeteu juntos E aí foi a primeira vez E ele conseguiu A gente conseguiu Em primeiro lugar Nossa Anitta Parabéns De verdade E eu lembro que tu me mandou No direct do Instagram Clara conseguiu Primeiro O básico Realmente Sim Olha aí Funciona É É É É aquele modelinho Se tu colocar tudo Aqueles guidelines Que tem Não tem erro É seguir o checklist Que eu dou no desafio Sim Seguir aquele Checklist ali O mínimo O mínimo que tu vai conseguir Vai ser a aprovação No resumo Que já é uma coisa Muito boa Nossa Fantástico demais Anitta Parabéns E teus pais Disseram alguma coisa Oi Ah meus pais Caram muito felizes A gente estava A gente estava Na minha avó E aí eu fiquei Em primeiro lugar E ficou todo mundo Felizão Pronto Todo mundo já saiu Para comemorar Sim Bom demais Anitta Nossa Imagina que teus pais De morrer de orgulho De você De coração mesmo Cara Como é que a gente A gente aprende A participar Desses congressos Dentro do desafio Por exemplo É um desafio Para resumo Tem Vai ter um pdf Lá E dentro da primeira aula Tem artigos Tem congressos Que estão com o edital Aberto Para se meter Até tal data E ainda tem aquele Canal Que ganha Que o pessoal ganhou E aí tem A visa lá Alerta de submissão Até tal dia É Quero entrar Mas preciso convencer Meus pais Anitta Qual foi a técnica Que você usou Para convencer Os seus pais É que eu não preciso Precisei convencer Então eu não consigo Te ajudar Nesse caso Mas eu acho Que falar O quanto é importante Para você construir O teu currículo Que isso vai ajudar Para tu passar Lá na frente Que vai ser bom Para a tua formação E tá pelar Para esse lado Que é o lado Que a gente sempre Consegue ganhar Alguma coisa Entendi Seus pais apoiaram Tudo desde o princípio Eles são da área médica? Não Eu sou a primeira Da família Na verdade Sério? Que legal Você saiu E realmente Foi fazer medicina Que legal Aí fica todo Aí fica todo mundo Babando Assim Não Você imagina mesmo Porque Quando você é a primeira Da família Todo mundo fica Ah você faz medicina Já no primeiro semestre Eles já começam E já começam Vai fazer o que De especialidade Você tem que Para estudar De seis anos O que você vai fazer É desse jeito E outra dúvida Também Que surge muito É se vai ter Orientador Dentro da plataforma Do PPA Sim Tem vários orientadores Na verdade Eu acho Os desafios Eu já tive Uns três orientadores Dentro do PPA Tem uma lista Que você vem Entre em contato Tem como Se comunica Com eles Para fazer Uma mensagem De introdução Para me convencer Eles a te orientarem Nos trabalhos E aí Vai fazer Networking E dá certo E essa maneira De tu aprender Como tu fala Com o orientador Ajuda para fora Da faculdade Também Por exemplo Eu já consegui Três professores Meus Para orientar Em trabalhos Não juntos Mas em trabalhos Diferentes Então vai te ajudando Tanto dentro Quanto fora Da plataforma Tu começa ali dentro E vai ampliando Agora eu sei Como que eu faço Para conseguir A orientação Um professor De orientador E aí Como é que foi Eu conseguir Esses professores Botar a mensagenzinha Do jeito que eu ensino A estratégia O pessoal topou? Hum Toparam E aí Tu Porque tu já Antes É muito Fica muito Abstrato Para eles Tu chegar Então Tu me orienta No trabalho Sobre o que? Qual é a relevância? E quando tu manda Aquele manual De mensagem Tanto para tu falar Pessoalmente Quanto pelo WhatsApp Enfim Fica muito mais fácil Porque já está ali Tudo estruturado E aí ele vai entender Qual é o trabalho Se é da área De interesse dele E por que Tu está fazendo isso Então ele vai ver É importante Para mim Orientar esse trabalho Ou não Então tu já Conseguiu aplicar Para a tua vida Mesmo aí Como estudante de medicina E conseguiu Três trabalhos Em conjunto Até para o Orientador De TCC Ficou mais fácil Nossa Que legal Não E você está Mãe de parabéns Porque tudo foi Isso em cinco meses Você aplicou muito Tudo direitinho Que está lá dentro Do PPA Tem que ir seguindo Assim Tudo direitinho Que vai dar E você E você É a prova viva Que o básico Dá certo E que o básico Funciona Teu primeiro resumo Recebeu o ensino honrosa Foi muito Teu primeiro Muito legal Primeiro resumo Dentro do PPA Foi muito bom E Anitta Assim Para a gente Fechar com chave de ouro Aqui Vou colocar uma responsabilidade Enorme nas suas mãos Olha Pense muito bem O que você vai dizer Que medo Respira fundo Respire fundo Vamos lá Seguinte Anitta É Eu queria que você Desse duas orientações Para duas pessoas diferentes Primeiro Eu queria que você Desse uma orientação Para aquela pessoa Que já decidiu Que vai fazer parte do PPA Como é que ela pode Aproveitar melhor ainda Tudo que a gente tem No programa E a segunda Calma Respire fundo A segunda É para aquela pessoa Que está indecisa Por exemplo Ela está indecisa Porque ela não tem tempo Porque ela está perdida Porque ela está no primeiro período Porque ela não sabe Se o PPA vai valer para ela E aí eu queria que você Desse uma orientação Para essa pessoa Que está indecisa O que é que Fez você se decidir E entrar no PPA Eu acho que Se tu já está decidido A entrar O melhor que tu pode fazer Tanto para Aproveitar Todo o tempo Que tem no PPA Se foi um ano Se foi dois anos Enfim É tu seguir Fazer todos Fazer todos os desafios Que tu conseguir Seguir as aulas Certinho Assistir os módulos Fazer as anotações Realmente prestar atenção Não ficar Botar aula ali E vai mexer no celular Pega e aprende Sabe E coloque em prática Porque se tu só Ver a aula E tu não colocar em prática Na próxima semana Tu já vai ter esquecido E isso vai fazer Muita diferença Então Ah viu um congresso Ah Um congresso online Não importa Você está lá Submete um exumo Submete um artigo Vai botando tudo Que tu está aprendendo Em prática E isso vai fazer Com que tenha autonomia Para fazer Cada vez mais trabalhos Para se envolver Em outras atividades Também que vão Contribuir Para o currículo E vai no final Vai ficar com o currículo Anota mil E vai ser sucesso total E para a pessoa Que ainda não decidiu Ou seja Porque acha que está caro Ou porque acha Que não vai ter tempo É o investimento Sabe Então tu tem que estar Se tu está disposto A fazer certinho Participar dos desafios Ter a responsabilidade De cumprir com o programa Vai dar tudo certo Vai valer assim Cada centavo Eu digo Para mim Valeu cada centavo Porque fez muita diferença Eu acho que eu nunca Teria feito Em tão pouco tempo Que eu fiz dentro do PPA Se eu não tivesse Então assim Vai compensar Não pensa muito Assina e confia Que vai dar tudo certo Oi gente Um beijão enorme Para vocês Para quem tiver ficado Com qualquer outra dúvida Sobre o PPA Basta me chamar Lá no direct Basta digitar a palavra Suporte Que aí vai chegar O número do meu suporte Para vocês E Anitta Eu te vejo no PPA Tá bom? Eu te vejo no PPA também Um cheiro enorme Tchauzinho Tchau